A gente tem que entender o que é, porque há de mim, mais que o protocolo de autoridade é o protocolo de bebês. É para a comunidade dos seus filhos. E essa é a comunidade, o resultado, o grado, os seus filhos e os seus filhos. Por relação a várias pessoas naturais, porque a gente ainda não quis falar. Na alteração pública, na saúde, na educação, nos transportes, na alteração local. Compre o início e também com o tempo de decisões. Mas o presidente da polícia violista ignorou, neste lançamento da Atenção, o caminho que nós podemos. Senhor, o primeiro-visto é para a comunidade dos seus filhos. Pode também ser que os próprios atores. É para a comunidade dos filhos. Se a comunidade dos filhos é que o caminho é a desculpação.